Seis meses a crescer A gente aprendeu com a avó, A gente aprendeu o que os pais, os avós da gente ensinou a gente. Meu pai pediu três coisas para mim. Escuta só para você ver. João, ele andando para a estrada assim, daqui a pouco ele parou no caminho. João, quero falar um negócio para você. Meu pai é brabo. Falei, pode falar para nós ver o que é. Olha meu filho, eu já estou bem velho, bem perto de morrer. Eu quero que você faça três coisas para mim. Falei para falar, ué. Ele falou assim, olha. Primeiro lugar, andar muito direito com as suas coisas, não ficar devendo para ninguém. Segundo lugar, respeitar essas pessoas bem de idade, bem velhinho que está, né. Você precisa até passar ele na rua, passar. E em terceiro lugar, essas menininhas novas, de 12, 13 anos que não tem juízo, para mim respeitar eles também. Foi isso aí que o pai pediu para mim. Ué, foi que o Berto morreu, eu fui lá e paguei a minha conta para a Turma do Flamengo, porque eu não devo nada para ninguém, não. Eu ando muito certo com as minhas coisas, não tenho nada, mas ando muito certo com as minhas contas, porque foi o que o meu pai pediu, eu tenho que cumprir, porque eu gostava muito dele, então eu tenho que fazer o que ele pediu para mim, né. Meu nome é João Benedito de Souza. Nasceu onde, João? Ponte Nova. Ponte Nova é município de? Então, Lagoinha. Município de Lagoinha. Isso. A data que você nasceu? É... 1962. 62. Isso. Então você tem quantos anos? Você tem cinquenta e... Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco anos. É. Ô João, como que era o lugar que você nasceu? Que jeito que era? Casas? Não, minha casa era de sapé, de barro. Minha casinha era casinha de sapé, de barro, tudo meio esburacado, era o jeito que era a casinha. Meu pai e minha mãe, na época, era... Toda vida pobre nem fomos mesmo, na verdade, mas... Daí depois que nem fomos melhorando, fizemos uma casinha melhor para nós. O cobertor que nem dormia, o coelher do saco de estopa. E graças a Deus estamos aqui, né? Lutando com a vida, não tem outra coisa para fazer, né? Mas, ô João, fala para mim, a casa, que tamanho que era? A casa era quatro cômodos. Quatro cômodos? É. Só que nem banheiro dentro, não tinha nessa época. Como é que fazia o banheiro, então? Ah, tinha banheiro fora. É, um banheirinho fora... Ah, tinha uma casinha fora, então? Tinha, tinha um banheirinho fora. Cobertinho de sapete também, não? É, mesma coisa. Mesma coisa. Mas as paredes eram de pau a pique? Pau a pique, mesmo jeito. Pau a pique. Tudo do jeito que era a casa era o banheiro. Uhum. Que... Sai cachorro, sai pra lá! A gente fazia um buraco fundo no chão, sualhava de tábua e usava ele. Daí a hora que encher, tava meio perto de encher, entupia de terra e fazia outro. Fazia outro no outro lugar. Fazia outro no outro lugar. Mas o que vocês usavam para limpar? Não tinha papel higiênico. Naquela época... Naquela época não tinha nem papel higiênico. Não era essas folhas de bananeira aí, seca? Não, não era bananeira não. Tinha... Tem um mato no... No mato. Como é que é o nome? Que o nome dele é... Limpa a bunda. Limpa a bunda. É. Macio que isso é uma febre. Não é um que tem uma florzinha amarela assim? Não, eu mostro. Se eu achar aí no mato eu mostro pra você. Depois você mostra assim. Eu sei que tem esses matos, a turma não roçava, eles deixavam. É. E o outro também, né? Tinha papel... Não papel jornal. Não é o... Não é jornal. É. Papel de embrulho. É. Qualquer coisa que desse certo tem que usar. Usava, né? Não tinha. Não tinha o papel de higiênico. E pra tomar banho, como vocês faziam? Tomar banho era... Tomava banho numa bica d'água. Fria? Com água fria? Fria. Meu pai levantava seis horas... Seis e meia da manhã. Ia lá na bica só de short. Tomava um banho. Podia estar a jada que fosse. Meu pai ia lá. E daí ele vinha, vinha tremendo. Daí trocava de roupa. E daí tinha cabra. E tirava o leite da cabra. E bebia bem café com o leite da cabra. E catava essa estrada aqui. Ia pé pra Lagoinha. No domingo rezar na missa. É. Comprar as coisas que precisava. Meu pai tinha uma sacolinha que ele ponhava metade pra cá. Metade pra cá. E... E... Como é que chama essa sacolinha? É... Picoá. Picoá. É Picoá. Acho que é Picoá mesmo. Daí... Daí na Ipa Lagoinha. Ele comprava pé de porco. É... Suan de porco. Essas coisas. Pra trazer. Pra fazer o que era. Pra nem comer. No arroz. Não. Nem plantava muito arroz. Nem tinha arroz. Porque nem plantava. É. Mas nessa época. Muitas pessoas nem arroz não comiam. É. Muitos não tinham arroz. É. Só comiam o que deram. É. Moio. No moinho. Que nem aquele lá. E fazia pra comer. Ué. Ô João. Mas você falou que seu pai. É. Acordava às seis e meia. Como que ele sabia a hora? Tinha relógio? Não. Ué. Rapaz. Eu acho que tinha. Tinha um radinho naquela época. Tinha um radinho? É. Acho que o Zé Beto. Aquelas coisas. Aquelas coisas. Aquelas mais antigos. Então quer dizer. Que já tinha gente. Que tinha o radinho. Falava a hora pra gente. Ah. Mas vocês não tinham rádio em casa? Não. Não. Nem tinha o radinho. Era de pilha? Era. O radinho de pilha. Aham. É. Nem sabia da hora. Mais ou menos. Mais ou menos. Não. Quer dizer. Tando em casa. Nem sabia. Agora no mato. Nem. Largava pela. 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 Pra plantação de arroz. Eu. Meu pai. Meu irmão. Mas então vocês plantavam de ameia isso? Não. Ele pagava o dia. Pra trabalhar pra ele. Ah. Que nem tinha plantação nossa. Mas. Quando sobrava tempo. Não ia limpar pra ele. Não ia limpar pra ele. Não ia arrumar pra ele também. Você falou assim que seu pai tomava banho pra ir pra cidade. Mas assim nos outros dias não tomava banho? Pela. Pela. Na verdade era quase só o pé que lavava. Pela. 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 água e lavava o pé numa bacia pra ir dormir. Só o pé que lavava. Só o pé porque não tem chove, não tinha nada né. As coisas foi modificando. É. Porque nós colocamos luz lá. Nós fomos dos primeiros, dos mais populares luz lá. Mas luz é de agora pouco né. Ah não. Foi ali a luz que nós nos pusemos lá há há muitos anos. Fizemos um cabalacho lá. Nós vendemos um terreno da minha avó. Porque a minha avó quebrou a perna, daí ela não aguentava andar, né? E outra, ela usava essas vazias pra fazer xixi, essas coisas. Então tinha que ter a Lui. Daí, né, vendemos o terreninho dela e conversemos com o cara de Lagoinha. Ele pegou de lá do neném do transformador e puxou em casa pra nós. Muita gente nem Lui tinha. E na época foi um dinheirão fazer isso, Deus o livre. Mas a Lui, a sua, era do quê? A querosene? Não, agora... Não, antes, antes. Antes era a Lamparina. Lamparina. Sua mãe não fazia azeite de mamona? A minha avó que fazia. A avó fazia. Minha avó fazia muito. Você lembra dela fazendo ou não? Lembro. Você sabe fazer? Ah, não. Assim, não sei. Eu via fazer lá, mas eu era muito pequeno, né? E sabão fazia? Sua mãe fazia? Sua avó fazia? O sabão não é muito difícil fazer. A minha cunhada faz até agora. Sabão de pedra, que a senhora fala. O de cinza, eu não tenho bem ideia como é que... Mas você via fazendo? Via a avó fazendo. Minha avó fazia o sabão de cinza. Ô, João, você foi na escola? Foi. Eu tenho o quarto ano de escola, muito pouco. Mas então você ficou quatro anos na escola? Fiquei mais uns cinco anos estudando, mas eu era muito burro. Eu não tinha... Eu ia na escola, eu digo, dá uma ideia. Sabe, a gente não tinha aquele... É que nem aquela história. O cara não tem... O cara não tem no cabeça. Não é não tem no cabeça, não sei como é que fala. Se você não tiver interesse pras coisas, você não faz as coisas que te presta. Faz as coisas direito. Mas então, você não ia por causa do trabalho ou por que você não gostava? Não, não, não. Porque eu não gostava mesmo. Eu não era animado a estudar, não. Eu ia, mas não fosse o pai dava de mim. O pai era muito brabo, mas... Então você ia porque o pai obrigava. É, o pai falava, se não for na escola, o rei canta. Que não ia, oito anos de idade eu ia com o meu pai, de lá de casa até no serviço, deve dar mais ou menos uns três quilômetros, só andando no meio do mato. Daí ele dava um pedacinho assim na minha carpia, até dez horas, das sete da manhã até as dez, pra mim subir o morro, vir em casa, tomar banho e ir pra escola. Era assim, tudo daí, tinha que ir com ela. Tinha que ir. Tinha que ir. Não, porque ele dizia, a pessoa pra aprender as coisas tem que aprender criança. Depois que você tiver barba na cara, você não vai querer fazer mais, porque é ruim de fazer, né? Então, era assim. Meu pai falava isso também. É, você tem que aprender enquanto moleque. É. Quando você ficar moço, você já... Você tem aquele interesse em ganhar dinheiro, em plantar e fazer, de fato, como eu faço aqui. Tá certo. Então, é assim que eu tenho. Ô João, vocês eram quantos irmãos? Eu era quatro. Quatro? É, na verdade, sabe quantos irmãos que eu tenho? Dezessete irmãos. Ué, por que você falou quatro, então? Quatro vivos. Ah, tá. Mas sua mãe teve dezessete. Não, é o seguinte, meu pai casou a primeira vez, com oito filhos e com a mulher. O que aturou mais tempo foi em cinco dias. Morri. E daí, nos nove, ela morreu no par, morreu, a criança não nasceu. Então não sobrou nenhum. Não, da primeira mulher. Daí, passou dez meses e meu pai casou com a mãe, com a minha mãe. Daí, mais oito filhos. Morreu quatro e cresceu quatro. Então você foi dos dezessete, você foi dos quatro que vingou, então? É, mas da segunda remessa, né? Da segunda remessa, claro. E você é mais velho? Não, mais velho é o Expedito, que trabalha no bairro do Pedro lá, lá embaixo. No bairro do... Você é qual? Segundo, terceiro? Segundo. Segundo filho, tá? Segundo filho da mãe que cresceu, né? A sua mãe teve você em casa? É. Parteira? Não, é... Minha avó é a parteira. Minha avó nasceu mil crianças pra ela. É? Minha avó morreu com 92 anos, minha avó. Ih! Não tinha vavó. O que você lembra dela, o que você aprendeu com ela? Ela sabia remédios também, não? Sabia. Ou remédio de mato, ou... Ela lidava com o rubarbo. É... Tem rubarbo aí no mato ainda? Ah, não sei. É... Não, não, eu esqueci o nome dos três remédios que ela usava pra dar pra criança quando tava com dor de barriga. A criança não tava bem legal, sabe? Era esse remédio que ela tava... O povo ia procurar ela? É. Primeiro o rubarbo, chifre de carneiro e... Ah, não lembro. Não era o velho de Santa Maria? Não, não era. Não, não era. Não, essas outras coisas. Não era, né? Não é. É meio diferente isso também? É, diferente. Mas não lembro mais. Gervão? Não era. Não era também. Então, que ela curava o... O rubarbo, o chifre. O rubarbo, o chifre e a outra coisa que apanharam no meio. Depois você lembra, você vai lembrar e você vai falar. Mas então, ela benzia também, não? Benzia. 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 Você não aprendeu com ela, benzia, nada? Não. Não, ela benzia, benzia. Por exemplo, se um gado tivesse com um bicho aqui, ela daqui, ela curava o gado, o gado ia embora, sarava tudo. Nem chegava perto? Não, nem perto chegava. Não precisava nem chegava perto. Você lembra como que ela fazia, mais ou menos, não? Olha, rapaz, ela pegava e olhava no gado. Olhava no gado. E daí o gado pisou desse lado, que a bicheira era aqui, ela pegava e fincava essa pedrinha aqui e rezava, e rezava e a bicheira caia tudo. Era assim. A minha avó, a minha avó, a minha mãe também sabia fazer, mas... Sua mãe também? A minha avó é a mais craque. Você nunca quis pegar essa coisa? Não é, sabe, o jeito de escurar, escurava o gado, sem, sem, de longe do gado. Ela só via onde o gado pisou aqui, ela vinha e fincava a pedra e rezava, o bicho caia tudo, né? Ah, no lugar da pegada dele. É, então quer dizer que eu falava, é do lado esquerdo, é do lado direito, é do lado direito. Ela marcava onde o gado pisou aqui. Com o pé direito, com a mão direita. E vinha, apanhava a pedra aqui em cima e rezava. Caia tudo o bicho. É, a minha avó fazia todas as coisas, Deus o meu guarda bem. Mas então, e outras coisas, quando ficava doente, vocês iam, que ela não curava, ou tudo ela mexia? Não, não ia curá-los, é qualquer coisinha, ela ia buscar o remédio, ela já tinha na casa dela, já. Ela já tinha garrafada. Então, por exemplo, o chifre de carneiro, ela já tinha na casa dela. O rubarbo também. O rubarbo também. E daí ela queimava um pouco o chifre de carneiro, e o rubarbo ponhava no leite para nós beber que sarava. Era assim, né? Uma rubarbo, ela era a planta, ou assim, ela fazia um pó, era seco? O rubarbo é tipo... Um xarope, assim, não? Não, não. O rubarbo era com um gengibre. Ah, entendi. É, é uma raiz, daqui ela veio, ralava, ralava e ponhava para a pessoa beber. Tá certo. É. Entendi como que era. É, o remédio, né, que ela fazia. Você não lembrou o nome da outra que ela usava, não, né? Não, não lembro. Mas que jeito que era essa outra? Ou você não lembra nem como era? Era folha, era pau? A gente era meio criança, eu lembro, mas desse urto ela ponhava. Era três tipos de coisa que ela ponhava no... Era só esses três que ela lhe dava? E dava com leite, porque se não desse com leite... Era amargo. É, amargo para desgraçado. E o cara não bebia, né? Então a criança, se você der uma coisa que não gostar, ela não bebe. É. Então daí com leite, eu leite, eu acho que ponhava até um pouquinho de açúcar para ficar melhor para beber. Não era gentil essa outra que ela usava? Gentil não. Não, o gentil ia ser pagado. É pagado. É, o gentil você pega. Você tem gentil aí? Não tenho, rapaz. Eu achei no passo do... Do Dito Paulino que eu digo, eu estava roçando, eu achei. Mas então, ele dá em lugar meio de mata, assim, né? É umas frutinhas, assim. É umas frutinhas. Eu já botei na boca aquele negócio. E é ruim para desgraçado. É amargo para desgraçado. Daí você rala aquilo coisa lá, sei lá como é que é. Você maceta ele e põe no gado. Põe no meio do sal, o gado come, sabe? Limpa. Limpa, bérnica e tudo. Você está falando do gentil, né? É, o gentil é assim. Você lembra mais algum outro remédio que dava para o gado? Por exemplo, quando o gado come a erva, o gado está vervado. Erva? Para cachorro, eu sei que lá agora o gado não... Para cachorro, como que é? Cachorro é o seguinte, se ele comer veneno, você vai na terra de salveiro, vermelha. Aqui até vermelha, você está um punhado, põe num pano, põe leite em cima e daí sai aquele leite vermelho embaixo, que até a salveira você endossa e vira na garganta dele e sai na hora. É, é um remédio primeiro, isso é para veneno. Agora, para curar a berna, essas coisas, não sei. Para criação você não sabe, né? É, pode, sou gentil também, se ele comer é bom, mas não sei se o bicho come, mas se comer é bom. Tá certo. Ô João, você participa de Moçambique, né? Isso. Como é que você começou essa história de Moçambique? Olha, eu era criança, eu devia ter uns 10 anos de idade, desde 10 anos eu danço. Ah, desde 10 anos? Desde 10 anos, nós tinha uma dupla de quatro moleques pequenos que dançavam na traseira ali, né? Começava o mestre, depois vinha, vinha, a gente ficava na final. O final é os novos, né? O final eram os moleques. Os molecados. Então, era eu, o Expedito, tem o... Expedito é irmão seu. É. Mas era da família o Moçambique, não era? O mestre era... Não, o mestre da vida foi o Jorge Faustina. Ah, é? O Jorge Faustina e o... E tinha o gusto gordo da caquera também, que cantava também. Então, e aí você começou com Moçambique de pequeno, mas você foi porque você queria, porque o pai pediu, como que foi? Não, não, de livre vontade. Você queria ir? É, a gente gostava, gostava e gosto, até agora eu gosto, só que... É que nem o ditado, eu não gosto muito de ir, dançar numa festa que nem São Luís agora, não, 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 no encontro. Ah, você dança três partes só, já pronto, já para, não vira, né? Você gosta de dançar? Eu gosto de dançar pelo menos umas dez, ou oito, dez partes, dançar uma, duas só. Não, não, não resolve. Não, não, não tá certo, não, não tá certo isso aí. Não, não tá certo. Você falou que a sua avó, que ela rezava também? Rezava. Mas rezava, você tá falando... Tem oração do cachorro brabo, tem oração do cachorro brabo, vaca braba, tem oração para chuva, tem oração para sair gente que são treiçoeiro, que, por exemplo, você vai indo aqui, o cara pega você na estrada ali, dá, não sei, judida você, tem oração para todas as coisas. Mas você aprendeu com ela? Um pouco, eu sei. Você pode falar essas orações ou não pode? Um pouco, eu posso. Então, o que você puder falar, eu quero gravar aqui. Então, olha, a oração da chuva é assim, olha. Santa barba se vestiu, Santa barba se cachorro, foi indo pelo caminho e encontrou com Nosso Senhor, Nosso Senhor perguntou onde vai, Babá Virgem. Vou indo pelo caminho, benzer, uma trevada de pedra e vento que vai cair em Marmerinha, onde não tem pão e nem vinho. E daí você reza a Maria, Santa Maria, o Grão Pai, Pai Nosso e oferece para ela, a chuva não vem. A trevada não vem, a chuva pode vir. Por exemplo, se tiver para cair pedra, raios, essas coisas, quieta. Tá certo. Não precisa usar a palma benta para isso? Não, não, não precisa. Não precisa. Daí a oração, tem a oração da Santa Catarina. Santa Catarina, que é tão amorosa, esposa do Espírito Santo, foi aquela senhora que foi até na porta da casa de Adão e encontrou com 10 mil homens mais bravos do que um leão. Abrandai e guardai o coração dos inimigos, amém. Essa é para acalmar os inimigos. É, por exemplo, se tiver uma pessoa nervosa e tiver que matar os outros, se você rezar ele, ele cessa um pouco. E tem a estrela do céu, quer ver? Estrela do céu em boa parte, em boa viagem, Deus adiante e eu no meio, Bela Cruz atrai, arte e mundo. Boca de cão e de lobo, seja fechado. Tem abraço, não me pegue, tem a perna, não me sigue. Tome bem, guardado, me vejo como a Virgem Maria guardou. Dei da porta de Belém até Jesus além, amém. Como que era que você aprendia isso aí, João? A minha avó que me ensinou e eu, agora eu tenho uma oração que eu não posso rezar. É para quê? Não, não é. Essa não é para as coisas do outro mundo, se for que existe. Ela é do anjo custódio. Você viu falar do anjo custódio que deu a arma para o Cusarruim? Você não viu falar? Não conheço, não. Então, ele deu a arma para o Cusarruim e fez um trato com o Cusarruim. Daqui a tantos anos eu venho me pegar e eu, para ir embora, para lá, né? Tá. Mas, para ele ficar rico. Tá certo. Daí, ele criando os filhos dele e tudo, né? Quando chegou meio perto do dia que ele tinha tratado com o Cusarruim, de, 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 de... O Cusarruim pega a arma dele, pega ele e leva embora. Entendeu? Daí, tinha Nossa Senhora no oratório. Eles ficaram oito dias e ele e a família deles só rezando, pedindo para Nossa Senhora, para Nossa Senhora, né? Para Nossa Senhora invitar que acontecesse isso, né? E se arrependeu, né? Daí... Ah, ele se arrependeu depois. É, se arrependeu. Daí, veio aqueles filhos tudo pequenos, mais grandes, tudo tamanho. E ele embora com o Cusarruim e os filhos ficar com a mulher, né? Daí, ficaram oito dias, sem comer e sem beber e rezando. Só no oratório, rezando para Nossa Senhora. Daí, o Cusarruim veio. Veio e falou para ele, custode, custode, sim, amigo meu, é tempo. Que era tempo dele ir embora, né? Duas vezes ele falou, nas três vezes, Nossa Senhora que respondeu para ele do oratório. Custode, sim, amigo, não rebente para o inferno no nome da Virgem Maria. Amém? Que essa arma não é sua. Foi a última palavra da oração, que eu não posso... Que não pode falar, é. É o... Para me ensinar essa oração para uma pessoa, tem que ser um filho meu. Uhum. Se não um irmão meu... Que estivesse nesse estado. É, não. Mas quando eu estiver pertinho de morrer. Ah, para você passar... Eu só posso... Eu tenho que passar para uma pessoa da família. Mas a hora que eu vejo que eu estou bem, bem baqueadão, daí eu... Aí você passa. Daí eu passo, daí fica para... Por exemplo, tem que ficar para o filho, que é novo, né? Aham. Porque os meus irmãos já é tudo mais velho. Eu só tenho outro irmão meu, que é mais novo. Mas ainda é velho ainda. Eu tenho que passar para o filho, para o neto, um sobrinho. Quer dizer, um sobrinho também dá. Então, é assim, né? A gente aprendeu com a avó, a gente aprendeu o que os pais, os avós da gente ensinou a gente. O João, você estava falando do coisa ruim, né? É. Porque você não pode contar aquela reza. Você só pode passar para alguém quando você sentir que está chegando a sua hora, né? É. Você já viu a assombração? Oi, já vi. Já vi, sim. Então, pode contar para nós aí. Eu, uma vez eu fui dormir lá em Lagoinha, na casa do Zé do Miguel Pinto. Daí, rapaz, minha mãe falava para mim que tinha um pilão que rolava e não sei, uma mulher que gritava, que chorava, não sei como é que ela falou para mim. Daí, eu fiquei no clube, lá porque tinha o clube, antigamente tinha o clube, né? Tinha um clube em Lagoinha? Tinha. Como é que fazia nesse clube? Eu nem entrava lá dançar, aquelas discotecas, pular lá, bagunçar lá. Ah, já tinha discoteca, já? Sim. Daí, eu saí, eram 11h30 do clube para ir embora, para dormir na casa do Zé. Cheguei lá, deitei na cama, não demorou nada, eu vamo para mijar, eu falei, caramba, o banheiro, né? Era do jeito que eu falei para você, o banheiro tinha que subir um barranco, era um banheiro no ar em cima. E quando chovia, tinha que ir na chuva mesmo? Daí, eu falei, ah, você é bobo, é quase meia-noite, não tem ninguém na rua, mij na rua mesmo. Mas eu lembrei desse caso da mãe, mas saí mesmo assim, eu saí lá. Daí, quando eu põe a mão na trancadura para fechar a porta, deu três gemidos na porta e carregou um festelênio. Como fosse um festelênio, um barulho assim, entendeu? E daí, ripiou eu inteirinho, eu não dormi da noite de medo, não tenho vergonha de falar aqui, eu não tenho medo, mas esse dia deu medo. Esse dia deu. Deu. Três gemidos? Três gemidos e jogou como coisa que tivesse um roi bem pesado. Jogou aquele barulhão. Sabe, um tipo assim, um tipo que estava bem cansado, entendeu? E não mostrou a cara, não tinha ninguém. Não, não, isso você vê na janela. Nem a lenha também. Agora, ali na entrada do neném uma vez, eu vi um homem encostado no barranco assim. Primeiro, saiu um coisa preto na sardura assim, correndo para o asfalto, estralando o pé que nem um cavalo ferrado. E daí, quando chegou ali, e ia entrar, porque morava ali no neném do Tião, sabe? Eu ia entrar ali, o bicho entrou no meio de uns pés de... uns pés de na piê e sumiu. Daí, quando eu olhei no barranco, aquela coisa, rapaz, uns dois metros de altura, encostado no barranco, falei, nossa senhora, parecia de ver a cara, quando eu olhei, já não estava mais, sumiu. Foi duas coisas que eu vi meio feia. Depois eu não vi mais, as coisinhas, as coisinhas poucas, não me assustam não, tem que ser bastante. Mas aí, você reza quando você vê essas coisas ou não? Então, essa oração, que é a oração que é para rezar. Se eu estiver andando aqui, encontrar, não quero encontrar e nunca vi, não sei. Se eu sou com os arruis e estiver andando para essa estrada aqui e eu rezar, ele vai sair lá por lá. Ele não vai passar nessa estrada aqui. Não vai passar. Quer ver? Eu vou rezar só um pedacinho dela, para você ver. Quer ver? Ela começa no 2, vai até o 12 e volta até o 2. Daí, os 13, que é assim, 13 raio tem o sol, 13 raio tem a lua. Os 13 é tudo que o demônio, no nome da Virgem Maria. Amém? Que essa arma não é sua, que é a última palavra da reza. Mas começa assim, olha. As duas são as duas... As duas são as duas tabuim de musés que nosso Senhor pôs os pés, no dia de Jesus além de Jesus Cristo nasceu. Custódio, custódio, amigo meu, custódio sim, amigo não. Das palavras são três. As três são as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas são as duas tabuim de musés que nosso Senhor pôs os pés, no dia de Jesus além de Jesus Cristo nasceu. Então, ela vai assim, daí os quatro são os quatro anos de evangelista. Você vai rezando. Ah, vai aumentando. É, vai aumentando e vai voltando atrás. Por exemplo, os nove são os nove e meio que nossa mãe Maria Santíssima passou com o seu menino no ventre. Então, quer dizer, daí você vai no oito, o oito são os oito anos de evangelista, os sete são as sete espadas de dor de nossa mãe Maria Santíssima, atravessou o seu coração e vai rezando assim. Tá. É longo, né? É, ela demora a rezar, sabe? Eu não gosto muito de rezar, porque isso aí o certo é rezar na hora toda, não acorda. Na hora que precisa, né? Na hora necessidade. Mas é assim. Entendi como é que funciona, legal. Então, você começa do dois, vai até o doze, e do doze você volta até o doze. Daí, nas treze, que é essa palavra, que daí treze raio tem o sol, treze raio tem a lua. Os treze, tudo com o demônio no nome da Virgem Maria, amém? Que essa arma não é sua, que era a arma do anjo custode. Tá certo. Se você rezar, por exemplo, as duas são as duas tabuínas. Mosegna, Senhor, pois os pés no dia de Jesus, além de Jesus Cristo nasceu. Custódio, custódio sim, amigo meu. Custódio sim, amigo não. O coisa ruim já não passa mais ali. Entendeu? Uma coisa do outro mundo não passa mais ali. Tá certo. É. É uma oração muito pesada. E que nem a minha avó falou, eu ensino pra você, meu filho, mas eu sei, quando você tiver meio perto e morrer, eu sei, eu ensino pra um da família. Que nem um sobrinho, entendeu? Se eu não esquecer até lá, né? Porque a aveia esquece, né? Tá certo. Você quer fazer alguma coisa, João? Não. Não? É que você levantou aí. É pra descansar. É pra descansar. Então, a minha mãe, tudo sabia, as orações, tudo, que rezava. Porque eu, se tiver vindo uma trevada lá, que nem eu falei pra você, tiver vindo uma chuva de pedra ali, vento arrebentando tudo, e eu saia aqui, se benzer e rezar a oração da Santa Bárbara, ela só a desvia. Então, que nem eu já rezei pra você ver, nem vou rezar mais. Não, não, não precisa, mas você já rezou, já. Então, daí você recebeu, depois que você rezou e oferece pra ela, pronto, acabou. E a sua avó passou pra você também quando ela sabia que ia morrer, não? Então, tava perto e morreu. Tava perto e morreu também, né? E tem alguma reza cantada, não? Não, ia ser a senhora amada, né? A senhora amada, né? É. É, mas eu não vou pedir pra você cantar, não. Não, mas eu não... Você nem ia cantar, né? Eu não consigo, se não tiver um caderno de cabeça, não lembro. Ah, você não lembra? Não lembro. Tá certo. E no Moçambique, o que você faz? Qual que é a sua função dentro do Moçambique? Não, o Moçambique é mais dançar mesmo, dançar e cantar, né? Dançar e cantar. É. E, João, tem umas toadas de Moçambique que cantava antigamente e hoje não canta mais? Você lembra de alguma que o povo não faz mais e que você... Tem uma assim, quer ver? Ai, ô meu São Benedito, sua mangacheira, cravou de canela, foi de laranjeira, meu São Benedito, sua mangacheira. Essa uma é inundância. Essa é inundância, mãe. O que que fala? Mangacheira, o que que é? Eu não sei o que que é. Não é macacheira, você não sabe? Não tem certeza. Aham. Ô... Essa aí você lembra de pequena? Essa eu lembro. Então, era molequinho. Tem uma assim, ai, que viva, senhor rei, que... Que viva, meus irmãos, que viva São Benedito na bandeira de galão. É, uma paretinha mais antiga, né? Mas eu acho que essa, um, acho que tem gravado ali no CD. Daquela que, no dia que nós tocamos no Robertinho lá, né? É, eu acho que não lembro direito, mas acho que tem. Ô, João, e você, como que é a sua relação com o São Benedito? Se você tem uma devoção, agora você vai porque você gosta de estar com os amigos, ou é as duas coisas? Não, é que nem aquela história. Agora, a gente, a gente, desde moleque dança pra São Benedito, né? É. Então, a gente tem aquela obrigação de fazer, porque é uma coisa que, desde criança, a gente dançou pra ele. Então, quer dizer, que a gente acha que até quando aguentar dançar, a gente dança. dança pra ele, quer dizer, que é, sei lá, se é bom pra gente, a hora que a gente morreu, não sei, mas a gente faz essas partes, né? Hum, você vai pensando na... É, pensando futuramente, eu sei lá, o São Benedito pode ajudar a gente em vários tipos de coisas, entendeu? Porque é a mesma coisa, se você tiver com a dor, ou tiver qualquer problema que você tiver, não é só São Benedito, pode ser qualquer outro santo, mas quer dizer que a gente pode pedir pra ele, a gente já é devoto com ele, já é protetor, já participa da dança dele, então, então a gente, a gente, a gente pede pra ele. Ele já tá mais pertinho, né? É, eu acho que, então, a gente tem essas coisas, é acostumado, desde criança, os pais da gente, a mãe da gente, muito católico, então, a gente tem, a mesma coisa, você não acredita, não é obrigado a acreditar, mas eu vou contar uma pra você aqui. Você deita na cama um dia, porque você não tiver sono mesmo, não durma de jeito nenhum, você reza pra Santa Negra, reza e fereza pra Santa Negra e peça o sono pra ela, se você não dormir... Santa Negra? Santa Negra. Ela era escrava, ela morreu de tanto os carajudiar dela, então ela virou santa e eu, na reza, o que eu rezo é Santa Negra. Daí, você reza a Maria, Santa Maria, um Glória do Pai, um Pai Nosso e ferece pra Santa Negra e peça pra ela, se for da vontade dela, pra ela dar o sono pra você, pra você ver se você não dorme. Vou experimentar, então. Experimenta. Você falou que eu não acredito e não sei porquê, você tirou da sua cabeça. Não, 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 eu falei que pode ser que você não acredita, porque tem pessoa que não acredita. mas faça isso pra você, um dia que você deitar na cama, vira pra lá, vira pra cá e não consegue dormir, você reze pra ela e peça pra ela o sono, pra você ver se for da vontade dela. Eu vou pedir, então. Pode deixar. Dorma e dorme na lata, eu só durmo assim, quando eu tô sem sono. Deita na cama, vira pra lá, vira pra cá, não quer dormir, eu rezo pra ela e acho, é papuf. É 20 minutos de prazo você tá dormindo. Tá dormindo. Com certeza. João, falar em dormir, como é que é a sua saúde assim, você toma algum remédio? Não, não tomo remédio nenhum. Não? Não. Vai no médico? Nem remédio, nem remédio de dor de cabeça, não tomo. Nem dor de cabeça? Nunca tive dor de dente, dor de cabeça, só de bebida. Os dentes é tudo seu então? Tudo meu, não tem dor de dente, se eu falar pra você, eu não sei o que é dor de dente, não sei o que é uma dor de cabeça. É. Então, quer dizer, a saúde é Deus que dá pra você, mas você tem que, por que que eu larguei de beber, larguei de fumar? Por causa da minha saúde mesmo, eu era muito, mas, nossa senhora, nem tinha comparação na saúde que eu tinha, né, eu ajudei um pouco dela, mas antes que, antes que ficasse pior eu parei de beber, parei de fumar, pronto. Mas você percebeu que ele já tava ficando ruim? Tava pra subir morro, tinha fadiga, essas coisas, então quer dizer que você vê que as coisas tá fazendo mal, você para, porque não é alimento, viu, você dá licença, eu vou tocar, você tá fazendo barulho. Fazendo arte aí? É. Ela entra aí, rasga saco. Viu, você sabe que hora que é? Agora? É. Eu posso olhar pra você, peraí. Não, porque eu tenho um bem-vindo, um compromisso, que eu ando meio-dia a fazer. Peraí, 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 então eu quero, posso ir com você? Pode. Nós vamos na roça pegar feijão? O... E... Dá pra ir com esse sapato aqui? Ou precisa melhor botar uma bota? Não, não, não. Lá é beleza. Espera lá. Eu tenho que pegar um saco, acho que tá aqui no carro. É. Você mostra andando aqui que é bonito esse lugar aqui. Esse pasto aqui, você cria alguma coisa ou não? Aqui, aqui é os gado branco que ficam aqui, né? Ah, mas então você arrenda pros outros? É arrendado, mas não é meu terreno, é o patrão que arrenda. Ah, é o patrão seu. É. Então você tá no terreno do patrão? Isso. Eu faço minhas plantinhas, mexo com minhas coisinhas aí. Ele deixa você plantar aí? É, ele não ajudaram. Eu plantei pouco, queria plantar bastante, mas daí nem a dúvida não compraram. Eu comprei do meu bolso. Fizem loja, ele vai pagar, né? Então aqui que é só a rocinha. Quer que eu arranca uns pedras de batatas, você vê? Quero. Se você gosta de filmar as coisas da roça. Quero. Vamos. Só você vir aqui que eu arranco. Eu quero até você me arrumar umas batatas, eu quero. Olha. Como é? Essas coisas de... O que você só planta com adubo, né? Não tem veneno. Essa aqui nem adubo tem. Ah, nem adubo não tem. Nem adubo não tem. Aí vem aqui pra você ver. Eu vou arrancar um pé de batatas. Ô João, a época de plantar batata doce é o ano inteiro? Ou tem... Setembro, outubo. Melhor época. Quer ver como é que tem batata? Tinha? Espera aí, eu vou mostrar pra você. Olha, aqui já tem batata, mas dá medo. Ó. Aqui lá. Tá vendo? Opa. Grandinha ela, hein? A gente gosta de... 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 filmar as coisas. Aí fica veiável, senão coide. Aí vai. Nossa, que batatão, hein? Nossa, boa mesmo viu? Quantos meses tem essa batata aí na terra, João? Tem pra seis meses. Seis meses já cresceu desse tamanho? É, olha que procedente beleza. Nossa, que batata linda. Entendeu? Eu trabalhei muito aqui. Trabalhei muito não, trabalhei bem. Ô João, você vende aonde isso aí? Eu vendo pra todo mundo que quer. Todo mundo que quer? É. Pô, eu vou levar dez quilos agora. Já tá no carro, lavei e tudo. Ah, o dele já tá prontinho. E daí mais dez, depois mais tarde eu levo pra outra mulher. E pra quem quiser, tanto é ir, para ali. Para e pede e compra. É. Você tem pimentão lá também? Eu tinha, só que o pimentão meu ficou velho. Eu tô vendo uns ali. Geló, pimentão, plantei melancia, plantei abóbora. Ô João, mas essas coisas tudo eu compro. Eu queria também, se você puder, depois a gente volta aqui. Depois a gente volta aqui pega, né? Tem batata, tem abóbora. Aí eu quero. É, eu tô só arrancando, só um pouquinho. Você, eu vou pegar o feijão. Pra me levar pro ano lá. Isso, faz, eu pego o feijão. Depois a gente vê a minha parte, a gente pode ver outra hora. Daí eu levo lá pra ela voltar, se quiser voltar aqui de novo. Não, a gente volta aqui de novo, é. Pimentão tá velho, né? Passou do prato. Não, tá vendo. Fugilou aí, ó. Eu plantei as coisinhas, só que... Ah, mas ainda acha algum aí, né? Gilou, acha, é, procurar, acha? Não, pimentão ainda acha. Pimentão não tem mais? Isso aí você vende assim, desse jeito pra ele? É, eu vou vender assim pra ele. Ele se vira lá. É, daí ele libu e faz pra comer. Esse feijão é muito gostoso. Eu lembro que eu comia quando eu era criança, minha mãe comprava na feira. Eu vou arrancar mais uma bandeira dessa. Onde você arruma a semente dele? Aqui. Foi comprado em Pindas, sementes feijão. O homem comprou e arrumou um quilo pra mim. Daí, daí eu plantei. Daí depois que eu plantei esse quilo, daí eu plantei mais. Música O Jacu não ataca as suas roças, né? Não. Eu queria que você respondesse o que você falou pra mim. Então, é porque eu não faço conta que ele dê pro juízo pra mim. Então, eu não ligo. Você não fazendo conta, não ficando nervoso com o bichinho, ele nem vem estragar a sua planta. Agora, se o cara é puto que pariu, vai acabar com a minha planta, o Jacu vai comer tudo o feijão, daí ele vem e come mesmo. Você tem que pensar positivo. Que ele não vai comer. E não come. Eles dormem ali no coqueiro, não. Jacu. Jacu. Dorme ali e não vai comer o feijão. Agora, tem gente que se comer um abainho de feijão, porque ele já, ah, vou matar o Jacu, vou meter bala nele, vou dar um jeito nele. E daí, pronto. E daí, parece que é por Deus até, que daí que ele vai mesmo. Daí que vai dar pro juízo pro céu, você não vai pensar assim. Agora, você falou que quando você planta semente, você faz o quê? Então, eu ponho a quireira pros viros comer, as coisas comer pra não arrancar a minha planta. Que daí, os coitadinhos enchem o papo e não mexe, não quer da gente. Mas você bota a quireira aonde? Perto? No chão, perto da onde tá o milho nascendo. Perto da onde tá o milho nascendo. Daí eles comem, eles comem a quireira que você põe e não mexe na planta da gente. Tudo é truque, né? Gostei desse truque, viu? É. Porque se o cara largar a mão a zóia, ela vai arrancar mesmo. Coitadinho, vem e morrer fome, né? É. Daí ele vem com fome, mas daí acha o que comer e não mexe na roça. Tá bom. Tudo é onde eu planto, eu ponho. Eu ponho um litro de milho, eu ponho lá. Ele comeu tudo, eu ponho mais e assim vai. Ele não ir na sua semente. É, até o milho ficar grande. Depois que ele não aguenta mais arrancar, né? Porque daí tá grande, não aguenta mais arrancar. Daí o largar a mão dele, né? Vai se virar de outro jeito, mãe. Tá bom. Enquanto eles tiverem... 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 Tiverem no jeito de arrancar. Que eles consigam arrancar o pulo atrás do dedo pra não arrancar. Tá bom. Agora que eu lembrei do remédio que a avó usava. Lembrou? Lembrei. Pode falar qual é. Então é a erva de cedreira, camomila e chifre de carneiro e rubarbo. E rubarbo? Pra dar banho. Eu não sei se era mulher grávida ou... Tinha aquela saia branca que falava que é o nome do remédio. Qual que é a saia branca? Que dá uma flor de pendurado pra baixo. Isso, uma florzona branca. Então aquela... É, aquela flor cheirosa. Isso, é. A avó usava aquele remédio também. Mas pra dar banho. Não sei se é mulher que ganhou neném logo. Assim meio recente. Eu não sei como é que é. E você usa algum remédio que você aprendeu com ela ainda? Hoje você usa pra alguma coisa ou não? Ou você não toma remédio pra nada? Remédio, rapaz. É? Assim, um bolo? É... Então, hortelã com chifre de carneiro era pra bicha. Quando a criança tava desconfiada, entendeu? É... Então era assim que a minha avó curava. Mas eu não uso mais nada. Por que você não fica doente? Não, eu não tenho nenhuma dor barriga. É... Mas que bom, né? Então, não é isso que a gente vai aturar bastante. Mas pelo menos saúde eu tenho, né? Mas por que que você acha que você tem essa saúde, João? Não sei. É de... Seus irmãos é assim também, não? Ah... O meu pai que era assim. Seu pai era assim. Meu pai não tinha dor de dentro. Não tinha dor de cabeça, não. Dor muito difícil. Uma dor de barriga. É... Que nem eu mesmo. Eu também. Arveio dá dor barriga em mim. Mas a única coisa que dá é dor barriga de vez em quando. Porque daí eu como muito salsicha, essas coisas, né? Ah. E essas coisas não é bom, não. Não. Daí dá dor barriga na gente. Mas outra coisa, dor de cabeça, dor de dentro. Não tem, não existiu nessas coisas. Não existe essa coisa pra você. Capaz, não. Não tem isso, não. Tá certo. Ô, João. Eu tô vendo que você mora sozinho aqui, né? É. Você casou já, não? Não. Eu casei... Você não quer contar essa história? Casei, vivi... Vivi oito anos com a mulher. Tem um menino que nem filho meu não é. Hum. E eu até ajudo ele. Tô levando ele na quadra pra jogar bola. Quantos anos ele tem? Dez anos. Dez? É novo ainda. É... Ah, ela não tinha, não tinha conserto, não. Ô, mas você não quis casar então? Não, eu casei, você viu na igreja. Com ela? Com ela, é. Mas quando assim, quando você tinha dezoito, vinte anos... Não, eu não pensava isso. Por quê? Eu pensava que era muito novo. E tinha meu pai, tinha minha mãe, né? Então que de fato a minha mãe morreu em casa comigo. A mãe morreu por uns oito anos, sete anos. Então você preferia ficar com eles, cuidando. Então eu tinha dó de deixar meus pais, entendeu? Uhum. E... Tinha muita moça que queria casar comigo, mas... Eu namorava um pouquinho, largava a mão, era desse jeito. Daí depois, eu já tava com quarenta e dois anos, daí apareceu essa uma na área. E eu fui morar com ela, de morar, inventei, casei. Não se viu na igreja. Ela já tinha criança, já? Não, ela não tinha. Daí nós briguemos, depois de um ano de vida. Nós separemos, ela foi embora pra casa da mãe dela. Ficou quase um ano lá. Daí engravidou, mas não... Mas não tava aparecendo, tava com uns dois meses de barriga, entendeu? Não tava aparecendo, né? E daí, que queria voltar comigo, que não sei o quê. Que ia viver mil maravilhas comigo. Falei, então tá bom, vamos experimentar. Experimentamos, daí passou depois de trinta, quarenta dias, foi só crescendo a barriga. E eu não podia largar dela. Falei, minha nossa senhora, o que que eu faço com essa mulher agora, né? Daí aguentei até seis anos. Daí o menino, depois que entrou seis anos de idade, eu não largava, porque eu queria muito bem ele. E achava que se eu largasse dele, ele ia morrer de fome, ia passar fome, entendeu? Porque eles são uma família muito humilde, muito pobre. Então, quer dizer, que eu achei que se eu não aguentasse a buscada, até o menino crescer um pouco, ele ia morrer de fome. Tá certo. Daí eu aguentei, depois de seis anos, daí eu larguei. Aí largou a mão. Depois que entrou seis anos de idade, eu larguei. Ô João, então, mas você não interessou o casal, então você nunca pediu pra Santo Antônio? Você nunca fez aquelas simpatias não, né? Não, eu rezei, eu rezei pra Santo Antônio. É... Ou São Gonçalo. Não, acho que é Santo Antônio mesmo. Eu rezei e ele mostrou a sorte pra mim, mostrou essa mulher pra mim. Ah, ele mostrou? Mostrou. Opa! Que jeito que... Você reza nove noites pra ele, toda noite, e oferece pra ele, pedindo pra ele pra ele mostrar a sorte da gente que ele mostra. É nove noites que você reza. É, você começa a rezar na última noite que você reza, na outra noite é a noite do dia dele. E daí, nessa noite, você sonha e vê a mulher cocô. O dia dele é 12 de junho. Daí, na noite, por exemplo, amanhã é o dia dele. Então, nessa noite, eu ainda rezo pra ele, indo pra interlar às nove noites. E peço pra ele, pra ele mostrar pra mim a sorte que eu ia ter. E como que ele mostra? Que jeito que é? Aparece a pessoa? Ah, você sonha. Você sonha e vê a pessoa. Eu vi essa moraninha e falei, mas minha Nossa Senhora Aparecida. Eu nunca vi essa mulher, não conheço, não sei quem é, né? E, na verdade, não sabia mesmo. Ela nasceu em Areias e veio vindo. Daí, quando eu conheci ela, a mãe dela morava no Marino Miranda. E ela veio cuidar de uma irmã dela, que tava com pança desse tamanho pra ganhar neném. E daí ela veio cuidar da irmã dela e, através disso, eu conheci ela e acabei indo morar com ela. Ô, João, quando a gente tava roçando lá no Brão, você falou umas coisas de quaresma, né? Porque na quaresma, antigamente, o turma respeitava mais as coisas. Com certeza. Como que era? Então, na quaresma, a gente não comia a carne nem na quarta e nem na sexta-feira. Mas carne que você fala é carne de qualquer carne? Qualquer tipo de carne. Peixe, tudo? Não, peixe não. O peixe é o normal da gente comer. Ah, o peixe podia comer então? O peixe pode, o resto não. Entendeu? E tinha pessoa que passava a quaresma inteira sem comer nada de carne. Aham. Entendeu? Podia comer ovo, comer batatinha, essas outras coisas. Só carne não. Uhum. Quer dizer, pra você fazer uma permitência maior era assim. Agora, na quarta e na sexta, durante a quaresma inteira, muita gente não come. Eu comia. Só não comia na sexta-feira santa só. Uhum. Porque na quinta-feira santa eu não ia comer, esqueci ainda, eu comia um pastel de carne. Esqueceu? É. Então, mas... Mas tinha outros costumes também na quaresma, não tinha? Negócio de música, negócio de falar alto, dançar, não tinha? Que não podia essas coisas. Então, eu na minha cabeça, minha mãe me ensinava muito eu, que a única coisa que a gente podia matar era cobra. Outra coisa não. A única coisa? É. Na semana santa, na quaresma, já não podia. Agora, na semana santa, era uma coisa muito, bastante respeitado. E a única coisa que você podia matar, se você achasse, era cobra. Mais nada. Um frango, nada. Nada que você pensasse, não podia matar. Não podia, não. Não pode, né? Na semana santa. Na semana santa, não pode matar nada. Mas aí você me falou que quando matava na sexta-feira santa, aí valia o dobro. Não, a cobra. É só a cobra. A cobra, é. É só a cobra. A cobra, você tinha uma indulgência, você tinha, entendeu? Uma coisa de bom que você tinha feito na semana santa, que era a cobra. Agora, o resto, não. O resto, não. O resto podia matar nada. É, o resto. É daí, se você matasse, você tava errado. Você tava pecando, porque não é pra matar, ué. E a coisa do leite? Tinha a gente na sexta-feira santa, a turma... Ah, não. Na sexta-feira santa, a turma doava o leite. Então, quer dizer, cada pessoa, desses um mais pobre, humilde, que não tinha gado, catavam uma chaleira dessa de cinco litros de leite, ou um cardeirão de cinco litros, ia na mangueira do vizinho e ele enchia de leite, você trazia e não cobrava nada. É só nesse dia, né? Só nesse dia. É, daí é o seguinte, se ele tirava cem litros, ele dava sessenta litros pros outros e quarenta pro padre. Ah, tá. O dinheiro desses quarenta litros é pro padre. Pro padre. Era assim. É. Ô, João, você falou que o seu pai ia pra cidade e ele comprava porco, comprava tocinho pra vocês. Vocês não criavam porco em casa, então? Não, né? Criamos muito, né? Mas foi no começo da vida do pai, o pai... Depois o pai trabalhava muito, ele até... Meu pai tinha até terreno, meu pai tinha. Só que ele vendia. Ele arrumava dinheiro pros outros comprar terreno e não comprava pra ele. Ele vendia o que tinha e emprestava pros outros comprar e não comprava pra ele. Era assim. Ele gostava de ajudar os outros, então? É. O meu pai... Meu pai tinha um pai ou a metade desse... Metade disso aí deve levar uns cem cardeiros de milho. Uhum. É... É... A base de uns cem cardeiros de milho, né? Ponhava no paió, né? E tinha frango, né? E tinha porco. E... O milho, né? E debuiava ele e... E trocava com farinha, né? E debuiava sessenta quilos de milho e trocava com trinta de farinha e pronto. Uhum. Entendeu? Era assim que era a jogada nossa. Tá certo. E... E... E aí... O café... Não... A única coisa que o pai comprava era açúcar. Sal. Querosene. Querosene. Arroz, açúcar... Não, açúcar. Então, açúcar eu já falei. Arroz, feijão, óleo. Não comprava porque matava o porco, tinha gordura. Era desse jeito. Uhum. Depois que eu fiquei mais grandinho, que eu vi que eu... Que eu... Que eu... Maceia para o pai. Eu ponhava seis porcos no chiqueiro. E eu que ia engordando mais ele e matando. Uhum. Daí no... Antes de... De... Tinha dois já que já estavam quase bons para matar. Eles já ponhavam uns quatro lá. Até matar aqueles uns. Os outros estavam bons para matar. Para comer a carne e a gordura. Que não usava óleo. Uhum. Era assim. A... Mas vocês não caçavam? Caçavam. Como que era que vocês caçavam? O... O Tatu. Quando o Tatu, matei aqui no... No colipioiro da Suzana. Uhum. Para comer. Na época que o meu pai... Na época o meu pai estava muito... Com licença. Pode, pode ir. Vai lá. Vou jogar um milho para essa cutadinha ali. Você quiser fazer uma quidera também para os pintinhos aí? Não, não, não. Aí já mostra o seu moeda. Não, eu vou jogar só um punhado de milho para essa galizé. Que é a cutadinha. Ela faz uns seis meio que está chocando. Uhum. E o mal no galo não cruzou com ela. Ela está chocando... Não chocando com os outros? O ovo sem... Que não sai pintinho. Ela vem, come milho e vai chocar de novo. E pintinho nunca vai sair. Mas era assim a vida da gente... Trabalhei muito na minha vida. Mas trabalhei muito mesmo. Hoje não trabalho nada. Mas, João, peraí. Eu quero que você explica como é que vocês caçavam. Como é que era a história? Nós saí de casa eram umas oito horas da noite. Com cachorro. Com quatro cachorrinhos. Desses bacêsinhos bons para caçar. E vinha aqui. Vinha aqui na companhia. Matava... Arvei não matava nada. Não é tudo a ver que dava certo, né? Arvei matava o doito. Aí está tudo. Levava. Chegava lá, né? Já era de madrugada. Duas, três horas da manhã. Aí chegava em casa. Arrancava a casca dele. Limpava bem limpinho. Catava a paquerinha. O coraçãozinho. Aquelas coisinhas dele. E... E... Já fritava ele. Beber pinga com a buchinha dele. Já emendava. Já emendava. Mas eu não bebia muito. Eu bebia muito. Depois dos meus... Vinte, cinco anos. Por aí. Até os quarenta. Eu bebia bastante. Depois eu não bebia mais. Ó. Quando... Quando eu era mais novo, não bebia. Ah. Eu comia buchinha. Bebia café. Daí... Bebia pinga. Eu bebia café. Não... Não bebia, né? O café era de garafas seus, não? Não. Não era. O café não era de garafas, né? Desendossava com o quê? Com açúcar. Com açúcar mesmo. Normal. Tinha açúcar mascavo. Tinha açúcar, não sei o que diabo. Cristal. É. Então tinha um punhado de nome de açúcar, né? Sim. Então nem endossava com açúcar. Agora de vez em quando. Eu venho e fazia uma garapa na casa do padrinho. Dei fazia café de garapa. Mas não era de urema. De vez em quando. É. De vez em quando. O... Agora o Miguel Pinto. Ele só comprava a queroseno. O queroseno e o sal só. Tudo que você pensasse, você tinha na casa dela. Ele tinha café. Coia o café. Torrava para beber o café. Tinha cana. Fazia a garapa. Fazia o café da garapa. Tinha porco no chiqueiro. Galinha dava até medo. Do frango assim. No ponto de comer. Tinha a ver que ele levava cem pro gerberiço. Frango. Sem frango é bastante, né? Porque... Ele era vizinho seus? É. Até morar perto da casa. Não é muito longe da casa, não. É... A turma antigamente era... Na verdade, gente. Trabalhar que nem a turma antigamente ninguém trabalha mais. Exê. A turma era muita coragem. O meu pai não podia ver um brejo. Ele já entrava no meio do brejo e já envaletava, já roçava, já queimava. Daqui a pouco já começava o carpi. Daqui a pouco estava um arrozal no meio do brejo. Era assim, o pai. O pai era doido, pô. Então, a... É a vida nossa, né? Sofremos... Sofrendo a fome eu não passei, graças a Deus. Mas... Mas passei no mar. Porque no começo da vida... Pra você ver aí, eu, Miguel, Maria e Ospedito. E a mãe. Só o pai pra trabalhar? É. Não era fácil. Mas a mãe ajudava, né? Não. A mãe não ajudava, não. Cuidava da mãe. Não estava em casa. A mãe cuidava da casa, né? A mãe ainda era meio doente. Então... E o pai pulava pra todo canto, rapaz. Ô, João. E o... E o... Causo. É... Causo antigo. História de Pedro Malazarte. Você lembra de alguma que alguém contava? Pedro Malazarte? Ah, o Pedro Malazarte tinha muita história, né? Você lembra alguma? O Pedro Malazarte, que disputou com o... Com o Hulk. O Hulk pegava um feixe de lenha mais grande. Olha pra você ver como é que o bicho era liso. Daí o Pedro Malazarte chegaram no meio da capoeira. Começaram a marrar o feixe de lenha com o sapé. Ah, com o cipó. Daí... O Hulk, o fartão, né? Arrancou dois rodinhos de cipó pra amarrar o feixe de lenha dele, né? E daí começou a amarrar o feixe de lenha e... E esse... Pedro Malazarte tá arrancando cipó. Falou, mas Pedro, o que que você vai fazer? Já tem cinco rodinhos de cipó. Não, eu ainda vou arrancar mais. Isso aí é pra amarrar o feixe meu. Pedro aí falou, então, eu já perdi. Porque eu... Mais que... Mais que duas... Mais que as duas rodinhas. Pra amarrar o feixe, ele não aguentava, né? E o amo tava só arrancando cipó. Mas eu não ia... O ano que ele ia carregar um feixe de... Que... 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 Mas a esperteza do cara, é... Daí o Hulk desistiu. Ah, desistiu. Afinou. Falou, não, você já ganhou a aposta. Porque ele arrancou do... 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 E ele foi arrancando cipó, velho. A esperteza deu, velho. Tem mais alguma? Tem. O... O Pedro Malazarte tá... O Pedro Malazarte fez um buraco no pau, assim. E disputou com o... Não sei se é com o Hulk mesmo. O qual fazia um buraco no pau com o dedo. Daí ele tinha feito o buraco no pau. E tinha enchido de cera. Daí o... 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 O Pedro Malazarte chegou e... Pum! Enfiou o dedo lá, né? Daí o Hulk ia furar de que jeito a madeira, né? Com o dedo. Ele furou. Porque já tava furado, né? Então é tudo desperdiza, né? As coisas de desperdiza do... Do... Do Pedro Malazarte, né? Quem contava essas histórias pra você? Isso aí é... É... Desde o tempo de... De... Do Pedro Malazarte, né? É que eu sei disso, né? Hum... Boa! Mas tem algum outro caos de outras coisas? Ah... Tieta... 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 Você já contou pra esse menino aí que é filho dessa... Dessa mulher que você casou, não? Você não conta a história pra ele? A história? É. Ah... Não, bo... Eu... Ele é muito quietinho, um menininho muito, muito bonzinho. Não precisa nem contar a história pra ele. Eu queria... Eu queria pegar ele de jeito pra dar um conselho pra ele na parte de droga, na parte dessas outras coisas. Eu queria, mas... Mas agora contar a história não contava. Não conta. É. Aí ele era muito, muito bom, bobo, né? Eu dormia abraçadinho comigo, coitadinho. Essa aí é coisa de judi da gente, né? Você sabe. É, não é filho da gente, mas eu dormia... Tem eu como pai, toda a vida eu teve, então eu dormia... Juntava o pescoço assim, dormia abraçadinho. Ô João, você tá com 55 anos, né? Tô. Daqui pra frente, o que que você tem de projeto pra sua vida? Uai, cara, eu não... Na verdade, se eu conseguir aposentar com 60 anos... O serviço meu vai ser só pescar, quase. Ah, é? Trabalhar muito pouco. Quer pescar? É. Cuidar da horta assim que nem eu cuido, eu quero. Quer continuar? É, mas daí, pra mim, por exemplo, se eu rendar um pedaço de terra, por exemplo, eu rendar aquela bachada ali, que é a varda ali, que eu cerquei, né? Uhum. Daí eu planto um capãozinho de feijão pra comer, uma batata doce, uns coisinhos, né? Pra gente... Não, não pra ganhar dinheiro, só pra gente ter o... Por exemplo, você tem o feijão, você já não compra o feijão, não é verdade? Uma batata doce, um pimentão, um abobrinho, qualquer coisa que você tem, você não precisa comprar, uai. Tá certo. Se a gente sozinho não gasta nada, a gente sozinho não gasta nada, gasta um pouquinho, né? Uhum. Ainda tendo mais um qualquer coisa de ajuda, é... E outra, se a gente, depois que a gente estiver meio velho, que não aguenta trabalhar, você cozinha feijão na lenha, não compra o gás, é mais ou menos assim, né? Você faz as coisinhas que nem agora, agora eu sei o tanto que eu posso gastar, né? Uhum. Eu não gasto muito com o carro andar pra baixo e pra cima, não todo dia, né? Mas gasto. Então, arrumar ele, dando... Mas... É que nem aquela história, porque eu, se eu... E o outro também, se eu entrar lá nos 60 anos e estiver fartinho que nem eu tô, eu posso andar tendo um carro novo se eu quiser. Tá. Mas assim, tem algum sonho que você gostaria de realizar antes de morrer, não? Ué, rapaz... Não, eu... A única coisa que eu podia ter sonho de realizar... Eu queria ver aquele moleque reinando, jogando no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, ou o que ele quisesse. Porque eu tô gastando dinheirinho pra levar ele pra jogar, porque ele é bonzinho. Ele é bonzinho. É. Então, o sonho meu, sei lá... Amanhã, depois de ligar a televisão, ver ele jogando. Um jogo de bola ali. Que ir ganhando o dinheirinho dele. É a única coisa que ele... Ele é neguinho, não? É, bem, bem moreninho. Bem moreninho. É. A turma olhou na carinha dele, falou, isso aí vai ser o segundo Neymar. Opa! É, eu falei, é Deus quem sabe, né? Você tem foto antiga da sua família? Aquelas preto e branco, assim, alguma coisa? Do seu pai, da sua mãe? Não tem nada. Eu tinha foto da mãe, rapaz. Mas eu perdi, acho que eu perdi, porque era na carteira aqui, né? Ah. Daí agora, agora não acha, eu já procurei, não acha a foto dela que tá dentro. Não tem. É, se eu tivesse, eu mostrava você, mas... Mas sumiu a foto da carteira da... Tá bom. Ah, eu queria ver, né? Ah. Ah. A mãe morreu com setenta e... setenta e sete anos e tinha o cabelo pretinho, mas não era pintado, não. Ah, é? Eu ia lá pra ver um fio branco na cabeça da mãe. Uhum. E com setenta e sete anos, eu acho. Eu ia lá em casa, tem foto uma hora pra você, que eu mostro pra você. Tá bom. Ah. É o cabelinho dela, cabelinho pretinho, você olha. É só por isso que é velho, porque é velho mesmo, né, irmão? O cabelo, pelo cabelo... O cabelo era preto. Você tem saudade de antigamente? Ué, rapaz, não tenho. Não? Não. Não tenho que a vida da gente... É... É que nem eu falei pra você. Minha vida foi assim. Eu tinha dezesseis anos de idade. Meu pai não deixava eu ir da casa do Lagoinho sozinho. Era assim. Tinha que levantar bem cedo. Ou tomar banho que nem eu tomava na bica lá. E acompanhar ele e ir Lagoinho, ouvir a missa. Tinha um tarde bar do Zé Gino lá, que tinha café, né? Ia lá, tomava um café, passava pro mercado, comprava os pés de porco, suando de porco, essas coisas. Pra comer com o Quirera e trazer pra casa. Mas tinha que ir de a pé. Ele vinha de a pé e ouvir a missa. Mas até Lagoinho dá quantos a pé? Dá nove quilômetros. Nove quilômetros a pé. E era assim. Não deixava eu sair sozinho. Não deixava eu não. Não deixava nenhum de nós, né? Você falou que foi criado como uma moça. Como que é isso? É, como uma moça. Dezesseis anos não saia pra lado nenhum. Eu não deixava sair. Quer dizer, cuidava demais então. É, cuidava muito da gente, né? É a mesma coisa. Por exemplo, que eu morasse aqui com meu pai. Se eu falasse que ia Lagoinha não deixava. E depois de falar não é não mesmo. Não adiantava. E se você desobedecesse? Apanhava. Apanhava bastante ainda. Apanhei. Eu apanhei bastante. O meu irmão apanhou um pouco mais. Apanhava do que? De cinta. De cinta dele? De cinta. De cinta. Na cinta, é. Não tinha choro não. Tinha que fazer o que ele queria. Mas e não tinha nada antigamente que era melhor do que hoje? Alguma coisa? É, rapaz. É que nem o ditado, né? Antigamente. Você era mais novo, mais forte, mais saúde. É mais ou menos por aí. Mas de vantagem não tinha nada. Porque antigamente eu não tinha uma bicicleta boa pra andar. Hoje eu tenho um carro. Quer dizer, não é bom, mas tem um carro. Tem um carro, tem uma moto velha pra andar. Quer dizer, que se você parar e pensar, antigamente era bem mais ruim do que agora. Então, eu trabalhei até 17 anos pro pai. Não ganhei nenhum real do meu pai. Meu pai não. Não. Só tratava de nós. Daí foi um dia, né? Prantemos trinta quilos de feijão e sete quilos de milho. Daí meu pai chamou eu numa sombra árvore, né? Que é pé do limão ali. Pra nós sentar. Pra nós conversar. Eu falei, o que será que o pai quer? Falando assim, é meu filho. Até agora você trabalhou pra mim. Eu não pude dar nem um real pra você. Não pude dar dinheiro. Não pude dar um cachado que prestasse pra você. Agora você fala o seguinte. Você coia esse feijão e esse milho e venda e compra o que você quiser pra você. E da agora em diante você não precisa trabalhar mais pra mim. Não é graça não. E o que você ganhar por fora você pode ficar com ele pra você. Mas daí eu tinha 17 anos de idade. E graças a Deus, depois disso, muita coragem. Nossa senhora, agora o tempo já passou bastante, né? Mas é coragem que tinha eu pra trabalhar, né? Deus me livre. Mas agora, agora o tempo muda, né? Você vier 20 anos pra 55, tem 35 anos, né? É muito, muito ano, né? Mas e hoje o que que você faz, João? Eu? É. Ah, eu vivo assim. Eu ganho um pouco do patrão. Trabalho um pouco por fora pros outros. Vendo as minhas plantinhas. Ganho meu dinheirinho assim, ó. Até ganho até bem, até. É, mas é assim. É um pouco o patrão, um pouco por fora e um pouco as plantinhas. E você nunca pensou em morar na cidade? Olha, rapaz, eu já fui duas vezes morar na cidade, não aguento a cidade. A gente que é acostumado na roça, eu só morei uns três e meio e tal até. Fiquei um mês na casa da minha tia e depois aluguei um barraquinho pra mim. Fiquei mais dois meses lá. Trabalhando servente lá. Servi porque eu levantava bem cedo. Quando tomou um café e... Serviço. De tarde voltava pra casa. Você tinha menos tempo, mas pra ficar vadiando numa cidade eu não fico um dia. Eu tenho... Então, eu sou meio elétrico. Eu tenho que, por exemplo, tô conversando com vocês, eu tenho que tá mexendo e não para quieto. A cabeça não para, né? É. Eu não paro quieto. Até pra comer eu como de pé, nem sentar eu não sento. Ou você tá conversando com o outro e já pensando o que vai fazer, entendeu? É mais ou menos assim, né? Na vida da gente. É rico, a gente nunca fica mesmo. Mas, quer dizer, pelo menos tem um dinheirinho a mais no bolso, não é verdade? Eu quero ir pra Lagoinha. Eu vou, põe gasolina no carro. Eu quero ir na moto, andar, bater perna por aí. Eu monto nela, vai embora, tem a gasolina. A gente tem um confortinho, né? A gente não é rico, a gente tem um confortinho. É uma coisinha a mais que antigamente a gente não tinha, né? Tem alguma coisa que você se arrepende da sua vida, que você fez ou deixou de fazer? Ué, rapaz, nada que eu fiz eu não arrependo. Eu fui um muiazeiro, acabei com o que tinha tudo, de coisa, mas não arrependo. Eu era pra me andar em carro zero, né? Não era pra andar em carrinho, senão... Com o antigo eu já trabalhei mais, não podia ver mulher, ué? O que que podia fazer com isso, né? Então, é assim a vida da gente. Quando eu era mais novo, eu aguentava tirar duas empatadas, não fazia conta de torrar o dinheiro que tinha no bolso. Então, é assim, a vida da gente vai mudando aos poucos, depois que você vai ficando velho, né? E daí você vai parando, vai pensando, opa, o negócio não é bem assim, né? Tem que ter uma reservinha de dinheiro, um pouquinho, como o de pobre, né? Um pouquinho, mas tem que ter no caso de uma doença. Então, a gente pensa assim, agora a gente pensa diferente de quando era moleque, né? Certo. Quando era moleque, você pensa, ah, não, eu acabo com tudo hoje, quando for a semana que vem, eu encho o bolso de novo. Entendeu? O cara pensa assim, ah, eu tiro duas empatadas por dia, eu ganho 100 conto por dia, quer dizer que 6 dias, eu tô com 600 pau no bolso. Era assim que a gente pensava. E agora não pensa mais, né? O cara pensa diferente, que agora já não aguento fazer o que fazia mais, já faz bem mais e pouco. E você não quer ter filho seu? Ué, rapaz, até queria, hoje eu não quero mais. Hoje você não quer mais? Não, não. Não quero pela idade que eu tenho. Por exemplo, se hoje eu arrumar um filho, eu tô com 55. Pra mim vê-lo com 15 anos, eu tô com 70 se eu chegar lá. Entendeu? Então agora eu já não quero mais. Ô João, mas é isso aí, a entrevista, era isso aí que eu queria perguntar pra você. Hum? Tem alguma coisa que você quer falar, que eu esqueci de perguntar, que você gostaria de falar? Não, não. É isso? É isso mesmo. Eu queria só que a gente fosse ali colher umas coisinhas. Eu queria batata doce, giló e um pouco de pimentão, que você falou que não tem, mas tem. Tem uns veio lá. Não, se você achar que presta, pra vender, não tem agora. Não, eu vi que tem um. Achar que dá pra comer, daí você tem que pegar uma sacolinha. Tá bom. Mas você vai lá comigo ou não vai? Vou, vou, já vou. Eu tenho sacolinha no carro se precisar. Pega umas duas, umas duas sacolas e levo que nem pega lá pro céu. Eu tenho sacolinha no carro sobre todo. É isso, sabe? Deixem tudo bem. Deixem tudo bem. Eu, eu, eu e ela, eu e a gente completa. Não tem pra comer. É isso aí? Isso aí? É 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 isso aí. É isso aí? Amém. Amém.